Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Professor e pôr-lhe a seguinte. Aqui foram referidos os riscos dos cash flows. No caso da taxa de remuneração de capital da EDP, que tipo de riscos é que estavam em discussão? Porque, essencialmente, uma produtora que recebe dos consumidores, que neste caso a tem, e que tem a possibilidade, quando ele não paga, de cortar a luz, e, eventualmente, que tipo de riscos é que existiriam. Mas, a situação. O Sr. Professor tem, ao longo destes anos todos, desde 1995, foram criados os cash, os comec, e, portanto, foram efetuados por algum governo, na sua opinião, cortes nas rendas de energia até à data de hoje. Se tem conhecimento de cortes que foram efetuados, e podia-me explicitar se tem conhecimento de quais foram. Sr. Professor, a extensão da Central de Sintos. Há quem diga que esta extensão foi efetuada sem concurso e foi emitida uma licença de exploração para a EDP. Há quem diga que havia uma determinada legislação que permitia que isto acontecesse, que fosse efetuada sem concurso e sem prazo da extensão. Há quem diga que esta concessão, esta licença, chamemos-lhe assim, foi emitida pelo Diretor-Geral. Uma coisa desta importância, uma licença emitida pelo Diretor-Geral e sem qualquer concurso e sem prazo, não acha isto estranho? Era outra questão que lhe queria pôr. As taxas de remuneração do capital, não acha estranho que, por exemplo, que o Ministro Manoel Pinho tenha, quando era para beneficiar a EDP, as taxas de remuneração do capital eram superiores. Quando era para beneficiar o Estado, as taxas de remuneração do capital eram inferiores. Havia estudos do Caixa Banca e do Crespo de Suíça, mas, por exemplo, havia parceiros da ERC e da REN, que na altura era publicado, a defender o valor diferente. Não acha estranho que tenha sempre, nestas decisões, prejudicado o Estado? Obrigado.